Música Chegou o fim de semana, vou sair com a galera Vou cair na bagaceira, vou beber rapariga Eu vou dançar a piseira e arrastar uma novinha Pra fazer a putaria, mas eu não vou perguntar Tu gosta de morder ou de chupar? De morder Ah tá Tito Também Também Tu gosta de morder ou de chupar? Ah tá Tito Também Também, boiô E o pessoal da rua que já sabe bem? Vai, vai Vai Chegou o fim de semana, vou sair com a galera Vou cair na bagaceira, vou beber rapariga Eu vou dançar a piseira e arrastar uma novinha Pra fazer a putaria, mas eu não vou perguntar Tu gosta de morder ou de chupar? De morder Ah tá Tito Também Também Também, boiô Para dar a piseira e arrastar uma novinha Mas eu não vejo o fim de semana, vou jogar uma novinha